Olá, você está no Matemadicas e hoje a gente vai resolver a quarta questão dessa prova. Todas as anteriores estão aqui nessa letra I. Caso não estejam, é porque eu estou corrigindo ainda a prova e a playlist ainda está incompleta. Agora, se você está assistindo mais pra frente, muito provável que a playlist esteja completinha e você vai poder resolver todas numa tacada só. Pra você não perder mais nenhuma questão, nenhum evento ao vivo, tem eventos ao vivo aqui no Matemadicas. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. E aí, bora pra essa próxima questão, que é a quarta questão dessa prova. O enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Tenho certeza que você vai gostar bastante de lá também, que tem muito conteúdo bacana. Pra você conseguir resolver agora, pega uma caneta, um lápis, uma borracha, um papel, um rascunho pra você resolver essa questão que eu vou deixar na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois acompanha a resolução aqui comigo. Ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de média? Bem legal, né? Tem muita gente que se perde em gráficos, mas vamos primeiro olhar os gráficos. Como você quer chamar? Figura? O que seja. A gente vai interpretar, depois a gente vai ler o enunciado e já resolver essa questão. Fechou? Bora lá! Então nós temos esse gráfico aí, em que o eixo Y, que é esse lado aqui, ó. Ele tá em porcentagem de acertos e o eixo X, que tá aqui embaixo, é em relação às questões. Ok? Primeira questão, segunda e assim por diante. Ok? Aí nós temos aí os patamares, né, da primeira questão, que bate em 30%. Vamos anotar isso. Provavelmente a gente vai usar esse valor. A segunda questão bate em 20%, a terceira em 50%, a quarta questão em 70% e a quinta questão em 60%. Agora sim, vamos ler o enunciado. Uma prova continha cinco questões objetivas, enumeradas de 1 a 5. Ah, por isso que essas questões estão aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Em que cada resposta correta valia dois pontos. Então a correta vale dois pontos. Sendo a nota final da prova de cada candidato, dada pela soma dos pontos de cada questão respondida corretamente. A tabela mostra a porcentagem de respostas corretas obtidas em cada questão. De acordo com a tabela, a média aritmética das notas obtidas nessa prova foi quanto? A gente quer a média das notas obtidas, tá. Mas pra gente fazer isso, a gente tem que lembrar que cada resposta certa vale dois. E aí a gente tem que lembrar também que a primeira questão, ela tá aí, uma quantidade de acertos. A segunda também, a terceira, a quarta e a quinta e assim por diante. Então a gente vai pegar cada uma dessas porcentagens e multiplicar por dois, que é em relação ao total de acertos de cada uma dessas questões. Quer ver? Então vai ficar a média. Da primeira questão é 30%. Eu nem vou usar a porcentagem, vou colocar assim ó, 30 vezes 2, mais 20 vezes 2, mais 50 vezes 2, que é da terceira questão. Mais 70 vezes 2, que é da quarta questão. Mais 60 vezes 2, que é da quinta questão e a gente finaliza. Agora, por que eu usei desse jeito? Colocando assim, é como se eu tivesse um total de 100 questões. Vou colocar aqui ó, temos um total de 100 questões. Ele não disse isso. Porém, a gente adotou que seja 100 questões, por quê? Se a gente tiver 100 questões, 30% de 100 questões são 30 questões. Se são 30 questões e a primeira questão, 30 pessoas acertaram a primeira questão, então é 30 vezes 2. A segunda questão, no caso, são 20% de um total de 100, então são 20 questões, 20 vezes 2 e assim por diante. Então a gente adotou esse 100 para ficar mais fácil as contas, ok? Então nós temos aí o total das questões, que são 100. Agora vamos continuar na média. Média é igual a... Vamos fazer essas multiplicações aqui em cima. Então 30 vezes 2, 60, mais 20 vezes 2, vai dar 40, mais 50 vezes 2, vai dar 100, mais 70 vezes 2, 140, mais 60 vezes 2, 120, dividido por 100 questões, que é o total. A média é igual a... Fazendo a somatória de todos esses valores aqui em cima, dividindo por 100, a gente vai chegar no valor de 460. Então somando todo mundo, dá 460 dividido por 100 e agora a gente é só fazer a continha da média. 460 dividido por 100 vai dar 4,6 e essa é a média. E já é o resultado e a resposta do problema. 4,6 a gente encontra na alternativa A e está resolvida a questão letra A. Então, para você não se perder, lembre-se que a gente adotou que são 100 questões no total. Poderiam ser 200, 300, 400, 500, quantas questões você quiser. Mas o número 100 em relação à porcentagem fica bem propício para a gente fazer as contas mais fáceis e rápidas. Então por isso que eu adotei 100. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você gostou da resolução, se esse vídeo valeu a pena você assistir até aqui, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Agora, se você se perder em algum lugar, é só voltar o vídeo, anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora, se você se perder nessa parte de média, dá uma olhada no meu curso. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Muito obrigado e bora para a próxima questão. Tchau!